Biscoitinhos prontos! Vocês já fizeram os biscoitinhos de vocês? Hummm! Olha só que lindo esses biscoitinhos, olha! Que delícia, ó! Hummm! Ficou um chuchu, um luxo esses biscoitinhos! Muito bom! Não esqueçam de mandar a foto para a Pro, certo? Depois eu vou colar na nossa apostila. Depois que saem os biscoitinhos do forno e estiverem assim, ó, lindos, saborosos, vocês vão desenhar os biscoitinhos da mamãe porquinho. Combinado? Caprichem no desenho! Quero ver muitos biscoitinhos!